Opa, e aí é gos, tudo bem? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo de DragonBlock Online E eu estou junto com o Clebão, mentira, é o Clebinho E aí galera, tudo bem? E o Clebinho? O Clebinho, tudo bom com vocês? Oi galera, vocês aí, eu quero ver, doutro, mentira, 3 mil likes nesse vídeo Eu, Clebinho, quero ver 3 mil likes nesse vídeo, hein galera? E se inscreva no canal também Isso mesmo que o Sr. Clebinho está falando Deixa aquele like boladão se você gosta dessa série Se você gosta do Clebinho também, já deixa aquele like Já deixa o coração do Clebinho, ele vai arrebentar você Melhor nem olhar para trás, o Clebinho é bala mesmo O Clebinho é doido E se inscreva no canal também, divulguei para um colega, para um amigo seu Fala, mano, passa nesse canal, que esse canal é bala Se você gosta de anime, passa nesse canal então, que é mais bala ainda E outra coisa, já que eu toquei no assunto de anime Eu queria estar falando especialmente aqui com vocês Qual série de anime que você gostaria de estar vendo no meu canal? Deixa aí nos comentários qual série de anime você queria ver E se você viu algum comentário de alguma série de anime que você queria ver Se alguém já comentou, deixa o like naquele comentário da pessoa que falou Da série de anime que você quer ver também Que aquele comentário que tiver mais like Eu vou tentar dar um jeito de trazer essa série de anime para o meu canal Lembrando que eu tenho a série Tokugou E também a série Nanatsu no Taizai Faz um tempinho que eu já estou fazendo aí, mano Vocês estão gostando pra caramba dessa série Está muito show, então o cara está trazendo mais série de anime Assim para vocês, beleza? E para quem também não curte muito série assim Tem a série, hum... The Walking Craft Que é uma série mais sobrevivência aí, beleza? Caso você não goste muito desse estilo, beleza? Então não deixa de conferir no canal E eu também, galera, estou pensando em postar 3 vídeos por dia Então deixa no comentário o que você acha da ideia de 2 de Minecraft e 1 diferente Beleza? Então deixa aí também nos comentários para eu saber o que vocês acham disso E lembrando também que dia 14 e 15 de maio Nesse caso, nesse domingo e nesse sábado Eu vou estar no evento em Curitiba Shinobi Spirit Vai estar aí na descrição também o link para você conferir sobre o evento que eu vou estar participando Beleza? Ah, enfim Chega de papo Como vocês estão vendo aí no comentário Eu vou estar me transformando no Super Saiyajin 5 Com o Kaioken aumentado 100 vezes Mano, Clebinho, o que você acha? Eu acho que vai ser um estouro, hein? Acho que você vai arrebentar a boca do balão Rebimba neles! Isso mesmo, galera Vou arrebimbar neles todo, Clebinho Acho que vai ser muito da hora Acho que eu vou ficar muito forte E para testar minha força, Clebinho Sabe o que eu vou fazer? Ah, o que você vai fazer? Vai, conta, me conta, me conta, me conta, me conta Então, Clebinho O que o Skyzing Game 3 vai fazer? Eu vou estar indo lá no Warp Missão E vou ir no Super Saiyajin 5 Vou enfrentar ele com esses poderes que eu tenho atualmente E quero ver com quantos taps eu mato ele Ou se eu mato ele, né? Porque eu não sei se eu vou matar ou não Vai ser meio difícil, né? Eu vou ter que ver se eu vou conseguir ou não É verdade mesmo Você vai ter que ver se você consegue ou não Então, vamos para lá Porque eu tenho que ver se eu vou conseguir Eu não tenho certeza se eu vou conseguir Ou eu vou conseguir matar o bicho Porque o bicho é... Homem, sai da minha frente, homem Sai da minha frente que eu estou tentando pegar o Clebinho Peguei o quebrinho? Ih, rapaz Não sei o que aconteceu Eu peguei o quebrinho? Acho que eu peguei o quebrinho Mas enfim, o quebrinho está aqui comigo Enfim Deixa eu ir lá então Porque eu tenho que conferir a missão Para ver como que vai ser Deixem nos comentários se você acha que Com quantos hits eu vou matar o Super Saiyajin 5 Transformar no Super Saiyajin 5 Com o Kaioken aumentado 100 vezes Então bora lá na Warp Missão E ver Como que vai ser essa comparatividade Lembrando que Essa transformação ainda não está pronta Somente a staff pode utilizar Porque estamos em teste Em breve também vai estar saindo aí o Kaioken Que também está em teste Então tem muita coisa nova Que eu vou estar trazendo aqui para vocês em breve Somente no canal Jim do Skyzinho Gameplay Então vamos achar aqui o Super Saiyajin 5 E vamos testar ele com essa minha força atual Eu não faço a mínima ideia Como que eu vou me sair com essa minha força atual Se eu vou dar muito dano Se eu não vou dar muito dano E o bichão está ali já O bichão está ali já Fiquei com medo Enfim Deixa eu ver como que eu estou Essa aqui é eu atualzão Então vamos lá Vou liberar tudo que eu tenho Não Caiu o que não Calma 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 Tira o Kaioken Tira o Kaioken Tirei o Kaioken Desativa E vai Agora tem que ir Isso Agora está indo Porque senão eu não consigo ativar o meu Super Saiyajin E aí eu preciso ativar agora o Kaioken Daí quando eu transformar tudo o meu Super Saiyajin Só mais um Não Aí 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 Ah Está aqui nessa coisa também Vamos ver se eu consigo agora Hum Agora vou ter que me transformar E transformar Então Ah meu Deus Vamos lá Vamos lá Tudo jogo Ah Concentra todo mundo É a mão para cima aí Porque agora eu vou me transformar no Super Saiyajin 3 Vai Todo mundo me dando a sua energia Quem me deu a sua energia Comenta aí no comentário Que falou Eu dei a energia Para o Skyzinho E agora eu vou habilitar aqui E vou liberar O máximo O máximo Do máximo Do máximo Que eu preciso de Kaioken Que obviamente Que é o 100 Vamos lá 3 10 3 10 Olha o tanto que aumenta 20 Já foi para o 20 50 Vai Deixa eu já Comer aqui E foi 100 Nossa senhora Agora está bala Agora está bala Será que eu Que Meu Deus Meu Deus Ele já veio Já veio Já veio brabo Já veio brabo Então vem Já que você é brabo Então vem brabo Então vem brabo Que eu vou te ensinar Porque não pode mexer Com Por que eu não consigo mirar Por que eu não consigo mirar Nesse bobo aqui Eu estou apertando o Z E não está mirando Galera Eu estou apertando o Z E não está mirando Tá Deixa eu falar Não sei porque ele não quer mirar Não estou entendendo Sabe por que eu não tenho Kisense Ah acho que é porque Eu não tenho Kisense Você ainda tem que ter Kisense Bom é não sei Eu sei que não está com você De mirar Mas eu quero ver Se eu consigo matar esse bicho Quero ver se eu consigo Matar esse bicho Vem Vem seu filho da mãe Quero ver se eu não vou te matar Seu filho da mãe Quer ver Quer ver Quer ver como eu vou te matar Meu Deus Galera está demorando demais Está demorando demais Deixa eu fazer uma coisa aqui Que é para facilitar Aí ó Ele resetou agora Ele resetou Vamos apertar tudo de novo aqui Então vamos ver Acorda e tem a barrinha Quanto de dano eu dou nele Ah beleza Ah beleza Beleza Eu não dou dano nele E olha o meu poder aqui Beleza Beleza Eu não dou dano nele Eu vou ficar aqui até amanhã mano Só que ele também não me dá tanto dano assim Como vocês podem ver Ele não me dá aquele dano Aquela coisa absurda assim Mas Bom Bom Então dano ele não está dando muito Mas Fica mesmo Olha isso Eu nunca Eu nunca na minha vida Eu vou matar um trambolho desse Mas nunca Na minha santa vida Eu vou matar É mais fácil eu morrer Para o meu Caio que é aumentado 100 vezes Do que morrer Para o PC Zé Roela aqui Porque querendo ou não Eu estou forte até em defesa Olha o tanto de defesa que eu tenho aqui né Então eu estou em força Só que esse cara Ele tem muita vida Ele deve ter tipo uns milhõeszão de vida Me Me Olha o tanto de vida que esse cara tem Me O chupingol Ele mesmo Não mas Nossa Morre seu filho da mãe Morre seu filho da mãe Morre seu filho da mãe Não mano Ele não morre Ele não morre Ele não vai morrer Nossa Na verdade eu mato até ele Mas vai demorar tipo Umas eternidades Tipo vai passar algumas eternidades Eu vou estar aqui matando ele Bom Eu tive uma ideia Agora já que eu já testei aqui Então não tem Sobe Eu vou Vamos resetar esse cara Para resetar ele O que eu preciso fazer Me destransformar Me destransformar Barra O warp Preciso voltar aqui para a missão E para a missão Entrar de novo Assim ele vai estar Opa Ele vai estar resetado né Então só assim Que eu vou poder saber Quanto tá Sem filho lá que eu Bati, 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 bati E não consegui tirar quase nada da vida dele Agora deixe no comentário Com quantos tapas você acha Que eu vou matar O Goku Super Saiyan 5 Transformado No Super Saiyan 5 Então Bora Para lá Agora Beleza Eu já estou aqui Ele não foi resetado Ele não resetou a vida Para resetar a vida dele Deixa eu arrumar aqui E vamos resetar a vida dele Vamos resetar a vida dele Beleza Como Para vocês verem Que eu não estou trolando Para vocês não verem Que eu estou trolando O que eu vou fazer Eu vou me Espera aí que eu não vou Conseguir me transformar aqui de novo não Eu vou Eu vou Eu vou me transformar de novo Para vocês não Pensar que eu estou mentindo Que eu fui lá e diminuindo Pô Mas aí está me trolando Não Mas aí Aí está me trolando Aí está me trolando Ok Aí Aí está me trolando Agora tenho que liberar tudo de novo Porque aí está me trolando Aí está mais que me trolando Aí está mais que me trolando Eu vou bater nele de novo Antes de me transformar Para vocês verem Que eu vou espancar ele Quase não vou tirar a vida E quando eu der um tapa Com a transformação Super Saiyajin É 5 Vocês vão ver a diferença de dano Vocês vão ver agora Só para vocês verem Que eu não estou mentindo Que eu estou falando a verdade Estou me transformando aqui Tudo de novo 1 Vou até deixar aqui Para vocês verem 2 Vai para o 3 3 Não tem mais como eu ir Agora eu vou pegar aqui Habilitar aqui Só para vocês verem Que eu não estou trolando Que eu não estou mentindo Para vocês terem noção Da força Que vai ser Esse trem Para vocês terem noção Da força Que vai ser Esse trem Metando 20 vezes Vai lá Vai para os 50 Já está chegando no 100 Agora eu vou matar ele Mentira Porque eu não vou matar ele não Porque eu quase não vou dar dano Eu vou dar aqui Um tapa Vou bater mais Vou bater mais Para vocês verem aqui Estou batendo ele Está vendo Está ficando vermelhinho Ele está descendo ali Está vendo Está descendo Está descendo Está vendo Beleza Vocês viram Vocês viram Vocês viram Beleza Vou resetar ele aqui de novo Vou resetar ele Agora eu vou mostrar Para vocês O verdadeiro poder Deixa eu me resetar Tudo aqui Vou comer isso aqui Beleza Agora vocês vão ver O verdadeiro Poder Da transformação Do Super Saiyan 5 Lembrando Que ainda está em fase teste Então vocês não conseguem se transformar ainda Transformação Eu escrevi errado Transformação Super Saiyan 5 Agora Esse trem Vai ficar Muito Louco Então vamos lá No 3 1 2 E 3 Nossa 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 Meu parça Nossa Ainda posso liberar mais poder Meu 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 Olha meu poder subindo Meu poder não quer nem Nossa senhora Quero liberar mais Mano Quero liberar mais Vou liberar agora O Kaioken Em 100 100 vezes Aumentado Lembrando galera Que ainda não está liberado Para vocês Porque ainda não está Liberado A forma Do Super Saiyan 5 Os poderes Essas coisas Estão tudo em teste Então Não tem como não liberar ainda Porque não está 100% pronta Por enquanto É só para vocês Ter noção Galera Fica falando Nossa Acho que vocês nem vão fazer isso Meu Deus Olha a minha velocidade Olha a minha velocidade Vamos ver Quantos tapas você acha que eu mato isso aqui? 1 2 3 Vamos ver Nossa Olha o tile Que eu tirei dele com um tapa Meu Estou dando um tapa só galera Lá Ó Ó Ó Nunca Que no outro Eu ia fazer isso Num Super Saiyan Super Saiyan Sei lá Depois a gente vai ver Quanto de vida Esse aqui Ele nem me dá Ele Rapaz Ele Ele nem me faz Cossega Ele nem me faz Cossega Depois a gente vai descobrir Quanto de vida Tem esse trem aqui Depois a gente vai descobrir Quanto de vida Tem esse trem aqui Porque eu tenho muito Olha Ele vai morrer já Ele vai morrer Ele vai morrer já E Puf Morreu Beleza Vamos pegar Nossa 800 TB aqui Matamos ele Muito fácil Deixa eu ver Quanto de vida Esse cara tem Vamos ver Ah tá Ah tá Tem um Tem três Seis Sete Oito Zero Tem oito Zero Ah tá Ah tá Só tem oito Zero Então ele tem O total de Três Opa Coloquei mais Coloquei mais Quatrocentos Mil Quatrocentos Milhões Quarentos Milhões Quatrocentos Milhões É isso mesmo Quatrocentos KK De vida Ah Já tem Quatrocentos KK De vida Coloca nos Comentários Com quantos Taps eu matei Esse foi com Dez Vinte Não sei Mas Ah tá Eu tenho Tanta força Que bugou Aqui ó Ó Não mostra Não mostra Eu tenho Zero Eu tenho Zero De 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 Dano Aqui ó Bugou Porque Ah é porque Ah tá Desfasta É porque agora que eu vi que tô É Minha energia acabou né gente Isso aqui é difícil de controlar mesmo hein Rapaz do céu Mas não é qualquer um que consegue derrotar Tem gente que consegue derrotar Tem gente que consegue derrotar Porque ele não dá tanto dano Porque o limite de dano É se não me engano Assim no custo do NPC É isso aqui Esse é o limite de dano Que um custo do NPC pode dar Então você tem muita defesa Tem Então você acaba não tomando Tanto dano Mas porém Se você for fraco Igual eu Eu normal Sem ser nessa transformação Você fica aqui Uns 30 minutos Pra matar um bicho desse E com isso aqui Foi o que? 20 tapas? 5 minutos Nem isso Fiquei aqui Acho que nem 5 minutos Fiquei aqui É Acho que não fiquei nem 5 minutos aqui Morreu Mas isso aí Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou desse vídeo Não Esqueça De deixar Aquele like Boladão Bom galera Se você gostou desse vídeo Não esqueça De deixar aquele like Boladão Vai estar ajudando Nós aqui Beleza Eu vou ficando pra aqui Lembrando que eu quero ajuda de vocês No comentário Divulga o canal pro amigo seu Não custa nada Um amiguinho só Se é um amiguinho seu No seu Facebook Divulga lá Que isso com certeza Vai me ajudar muito Eu quero ver recorde De inscrito Dessa vez Eu quero ver recorde de inscrito No próximo vídeo Eu falo Mano Vocês são bala Bateram a meta De inscrito Vou estar falando pra vocês Quanto inscrito Eu ganhei Porque vocês são fera Beleza Muito obrigado Seja até aqui Aquele que conseguir trazer Mais amigos pro canal Eu vou estar falando assim No Twitter Que ele é muito fera É isso aí Um grande abraço de Sky E até o próximo vídeo Eu vou nessa Falou E fui